Música A frente parlamentar em defesa da economia popular solidária e da agroecologia vai enviar ofícios ao governo do estado pedindo a cessão do Mercadinho São José e do Casarão de Campo Grande para abrigar centros estaduais de economia solidária Uma lei aprovada na Alerj autoriza o governo estadual a assumir a gestão do Mercadinho São José em Laranjeiras, zona sul do Rio O imóvel que pertence ao INSS, um órgão federal, está fechado desde 2018 Representantes da economia solidária consideram o local adequado para a instalação de um centro que ofereça produtos como artesanato, reciclagem e agricultura familiar Já na Zona Oeste, o Casarão de Campo Grande pertence ao estado e está ocupado há cinco anos por profissionais da agroecologia que realizam feiras e cursos no local No Mercadinho São José em Laranjeiras, que a gente tem uma lei aprovada por essa casa que autoriza o governo do estado a buscar a cessão desse imóvel para fazer ali um centro estadual de economia solidária que é importante para fomentar e fortalecer toda a política de economia solidária no estado do Rio de Janeiro, o segundo que é o Casarão de Campo Grande onde atualmente já acontecem atividades da agroecologia, uma feira agroecológica projetos, mas que muitas vezes são fragilizados por ter um uso precário do imóvel a gente quer que seja formalizado uma sessão para que os agricultores tenham lá uma referência sólida inclusive para fortalecer essas políticas agroecológicas A gente vive um momento no nosso país onde há um esforço para superar a fome para superar o desemprego, para superar as desigualdades e economia solidária a partir disso garantir trabalho digno, trabalho solidário, trabalho coletivo para o trabalhador ter condições dignas de vida no nosso país e aqui no estado do Rio de Janeiro A reunião da frente parlamentar contou com a participação do subsecretário de trabalho e renda do estado do Paulo Teixeira. Ele falou que o Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária também instituído por lei aprovada na ALERJ está sendo analisado pela Procuradoria do Estado A secretária estadual de trabalho e renda, doutora Kelly Matos já encontrou-se inclusive com representantes da Procuradoria Geral do Estado para tratar do assunto e esse assunto está sendo debatido também lá na Procuradoria do Estado Então é um assunto que já está avançado e a gente espera que num curto espaço de tempo já tenha o martelo batido para que assim o fundo possa ter os seus recursos e fomentar essa questão da economia solidária no estado Obrigado! 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 Obrigado!